O Zezinho Morteirinho merece ser jogador de Clash Royale ou não? Comenta aí! Música E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje nós vamos abrir um baú muito top que eu ganhei E também comprar algumas novidades que apareceram no Clash Royale, galera Quer saber tudo isso? Então agora vamos ver direto no jogo Então, tá aí galera pra vocês Já tá aqui na minha tela Vamos aí abrir o nosso baú mágico Mas antes tem um baúzinho da coroa lá Vai que dá uma sorte, né? As últimas vezes deu bastante sorte Ouro 646, mais 5 cartinhas, vamos lá Tomara que venha uma lenda, é, veio gemas, tá Foguete, 3 mosgueteiras, bombardeiro E também o clone, não veio carta lendária Vamos apostar todas as fichas no nosso baú mágico, galera 8 cartinhas, flechas, servos Horda de servos, meu Deus Morteiro Cura Executora e vai vir lendária, moleque Vai vir lendária Então, vamos lá, vamos conhecer essa lendária Que vai chegar muito top Tomara que venha mineiro, venha princesa Alguma lendária muito top, mano Pode ser o fantasma real, também o mega cavaleiro Quem sabe, né, mano? Vamos que vamos 1, 2, 3 e... Aparece, aparece, aparece Mago de Gelo Mago de Gelo Tá no nível 4 Mago de Gelo é uma ótima carta Inclusive, acho que Se eu não me engano, foi a última carta lendária Que eu ganhei também O Mago de Gelo Mas tá ótimo, cara O Mago de Gelo é uma carta muito boa Ela é diferente de tudo que a gente tem aí E pode ser muito bom, sim Ter ela nível máximo Então, estamos com o nível 4 Daqui a pouco pro nível máximo A outra coisa que eu quero fazer é isso aqui, ó Temos na loja acelerações Do ouro da vitória Do baú da coroa E também do baú Então, bora acelerar e ver o que tem Se tem alguma imagem por trás Destas... Essas opções de compra aqui Vamos lá, bora comprar umas gemas Voltamos, galera Voltamos já com as geminhas Comprei ali 1200 gemas Pra poder... Só pra poder comprar Essas acelerações E aproveitar ainda um pouquinho também Das acelerações Se vale a pena ou não Cara, você que tem que decidir Se você joga muito ou não Se vale a pena ou não Se você quer comprar ou não Mas a primeira aqui não apareceu nada Não aparece nada atrás Olha, dá um liga nisso aqui A aceleração do baú Vamos comprar a última E nada aparece Apenas ativo por 6... 7 horas Por 7 dias Mas tá aí Tá tudo acelerado pra gente Agora é hora de jogar Vamos com esse deck Que eu tô utilizando Pra subir troféus Golem Barbo de Elite Bruxa Sombria Mega Servo Fantasma Real Zap Veneno E coletor de Elixir Galera Vamos lá Vamos jogar agora No multiplayer E ver o que acontece Galera Vamos que vamos É... 3 horas depois Vamos lá, galera Voltamos aí Agora sim Jogando contra os GX V1 Meu Deus do céu 4.500 troféus Ele é o Who's Or Daddy Vamos colocar o coletor Aqui na frente E agora Eita danada Ele já colocou ali o foguetão Qual deck Que tem foguetão Hoje em dia, mano Vamos pensar um pouco E ver o que é Pode ser log bait Pode ser muito fortemente Log bait Mano, não vou colocar o Golem Porque se for log bait Vai vir a milhão do outro lado Com cavaleiro Caramba Vamos de fantasma real ali em cima E vamos ver se a gente consegue Chegar naquela torre Pra bater Vai bater um pouco Arqueiras Mano, arqueiras Isso me dá Desespero Porque me lembra Deck de morteiro Mano Jesus Colocar o Golem aqui Porque a gente vai precisar Agora do Golem Vamos colocar ali A nossa bruxa sombria Logo que der ali A gente coloca aqui também Pra poder pegar esse morteiro Meu Deus do céu, mano Deck de morteiro Me dá raiva O Zezinho Morteiro Que nem o Flakes fala Aí o Zezinho Morteirinho Que raiva, mano Bom, passamos do morteiro dele Vamos conseguir dar um danozinho ali Com o Golem A ideia é derrubar a primeira torre O mais rápido possível Porque aí fica difícil pra ele Né, galera O Zezinho Morteirinho Quando derruba a torre dele Ele fica desesperadinho Fica desesperadinho É, mano É zica, mano Colocar aqui nosso coletor de novo Vamos ver se a gente consegue Tá, ele não colocou o morteiro Vamos colocar o coletor E vamos tentar pegar Agora vantagem Pra poder, ó Segurar aqui o nosso barbo de elite Ai, vacilei Vacilei Não me lembrei aí Que ele tava com um foguetão Então, beleza Vamos de fantasma real Novamente lá em cima E vamos ver o que ele vai fazer, mano Se ele não fizer nada A gente coloca um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho ali do lado da Da torre O nosso Golem Por enquanto ele não colocou nada Vamos colocar nosso Golem aqui do lado Que se ele colocar Vai dar tempo do Golem sair E aí ser alvo Ó lá, ele colocou Acho que vai dar tempo Deu tempo, boa Beleza Vamos agora montar aí Pra gente poder destruir Esse morteiro o mais rápido possível E partir pra torre dele Porque o Zezinho Morteirinho Não merece respeito Molecote Se você também não gosta De quem usa morteiro, mano Já deixa o comentário aí, mano Já deixa o comentário aí, mano Se você usa, mano Meus pêsames Porque, pelo amor de Deus Me dá revolta, mano Vamos lá Fantasma real do outro lado Vai dar muito bom isso aqui, hein, cara Olha o Golem destruindo a torre, mano Olha o Golem destruindo a torre Já foi Já foi, Zezinho Morteirinho Já foi, Zezinho Morteirinho É isso aí Conseguimos a primeira torre Agora o negócio ficou lindo pra gente Coloquei ali o coletor lá no meio Pra ter vantagem E agora a gente tá muito bem na fita Porque tem Golem Falta 25 segundos Vamos dar aquela jogada ali Vamos dar aquela jogada ali Pra deixar ele bem nervoso E vamos agora colocar os Bárbaros de Elite Lá em cima No morteiro Já pra deixar ele revoltado da vida E tentar, de repente, levar mais uma torre, mano Nossa, seria lindo ter escura na cabeça do Zezinho Morteirinho Vamos colocar ali o Fantasma Real Da Usap aqui em cima E agora a gente manda uma carinha Pra ele ficar bem nervosinho É nervosinho Acabou a partida Já foi E é vitória, molecote Vitória 27 troféus Porque o cara Meu Deus O cara tá muito abaixo da gente Então é isso Conseguimos a vitória Em cima do Zezinho Morteirinho Se você não gosta de pegar gente que utiliza morteiro No multiplayer Comenta aqui embaixo também Compartilha a sua opinião Porque me dá nervoso, mano Quando eu pego nego de morteiro Me dá mais nervoso Quando eu pego gente com X-Besta De morteiro Tá tipo, mano Absurdo de gente usando morteiro Pra subir troféu Que nem louco Cara Desesperador, mano Se você é um Zezinho Morteirinho Eu quero te desejar sorte, mano Porque, mano Pelo amor de Deus Você optar por morteiro Me irrita, mano Me irrita, mano Se você usa morteiro Abraço Zezinho Morteirinho Então é isso, galera Se você usa morteiro Desesperador Se você não usa E você deve Provavelmente Odiar morteiro Como eu Um recado aí pra você O Zezinho Morteirinho Merece ser jogador de Clash Royale Ou não? Comenta aí Você não é tão bom assim É um fracassado Então é isso, galera Espero que você tenha curtido esse vídeo Leve aí na brincadeira Claro Todo mundo sabe jogar Com vários diferentes decks Daí Então é isso Cada um sabe fazer O que é melhor pra si Então tamo junto, galera Comenta aí embaixo Se você é a favor Ou contra o Zezinho Morteirinho E depois Deixa aquele like Compartilha No grupo do WhatsApp E fala Mano Manda pra aquele seu amigo Que usa morteiro Esse vídeo E fala E aí Zezinho Morteirinho Vai ser muito engraçado Tamo junto Meu nome é Bruno Clash Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí